O seu sucesso não vem de uma hora pra outra. Eu conheço muita gente que compõe uma música, vai no estúdio gravar, faz um videoclipe e fala, ah, minha música é boa, vai fazer sucesso. Pode até ser uma música excelente, né? Mas existem milhares de elementos que podem ou não mudar a história da sua carreira artística, tá ok? Eu sou o Dafferson de Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Esse é o nosso canal pequeno, o canal onde eu fico interagindo mais com o público, né? Se você quiser seguir o nosso canal principal, o primeiro link da descrição tem o nosso canal The Oliver Oficial, tá ok? E tem também os nossos contatos, o WhatsApp e vários outros, as nossas redes sociais de modo geral. Você pode entrar em contato com a gente, a gente tá à disposição pra auxiliar você, artista, cantor, da melhor forma possível. Assim como eu ia dizendo, uma carreira artística não é da noite pro dia. Assim como criar um projeto, fazer uma faculdade, né? Não é de hoje pra amanhã que você vai pegar o diploma. A gente deve desenvolver um projeto. É com o passar do tempo, com o passar dos anos. Você vai investindo, você vai crescendo, você vai aprimorando, você vai acompanhando o mercado. Então não é de uma hora pra outra. As pessoas têm pressa de fazer sucesso, né? Sendo que pra outras coisas a gente sabe que não tem que ter pressa. Sabe? A gente... É igual o exemplo da faculdade mesmo. A gente entra na faculdade, às vezes o cara estuda 5 anos, faz lá medicina, engenharia, uma faculdade de 4, 5 anos. Depois ainda tem que fazer aquele... As outras etapas de mestrado, doutorado e a porra toda. E a pessoa não tem aquela pressa. Ela sabe porque ela já tá acostumada, ela já entende que ela precisa de X anos, de um tempo determinado pra atingir o resultado ou o sonho que ela tanto queria, que ela tanto almejava e esperava. A carreira artística é a mesma coisa. Você vai criar um projeto hoje, entendeu? Você vai criar um projeto hoje... Aqui dá muito pó, cai uns negócios aqui de vez em quando. Aqui leva um susto. Ó, tem uns pozinhos aqui no meio. Você cria um projeto hoje e é com o tempo que ele vai tomando uma proporção maior. Entendeu? Então a ideia desse vídeo aqui é justamente essa. Agora assim, ah, mas pra criar uma carreira é muito caro. É? Com certeza a gente precisa investir. Por exemplo, eu sou um produtor musical. Eu acredito muito no nosso potencial, na nossa produtora, na nossa empresa, na nossa equipe. Eu acredito muito nas condições que nós temos de fazer um trabalho a nível nacional. Agradar o público. A gente sabe disso. Então o que eu fiz? Eu comecei a investir. Então eu comprei um estúdio, contratei funcionários, equipamento que a gente vai atualizando com frequência. Então é normal, é isso que a gente faz. Tá entendendo por quê? Porque a gente acredita no nosso potencial, no nosso sonho. Então se você acredita no seu sonho, você investe. Quando eu falo investir, não é só dinheiro, galera. É o seu tempo, a sua atenção, os seus estudos, os seus esforços. Você sacrifica várias coisas da sua vida pra conquistar aquilo. Você investe nisso. Porque é o seu sonho, a sua carreira. Tá ok? Aqui no estúdio nós temos alguns projetos, visto que muita gente tá começando. Então a gente dá oportunidade a novos talentos. Nossa, que iluminado tá isso aqui, cara. Deixa eu ficar mais... Tá muito... Minha testa tá branca aqui. Mas enfim, aqui esse canal pequeno a gente não faz... A gente traz assuntos mais aleatórios, né? Não é um canal pra mostrar qualidade. É mais um bate-papo aqui com vocês. A gente tem projetos de audições aqui no estúdio, onde a gente cede gratuitamente o estúdio. Pra você, cantor, artista. Se você conhece algum cantor, mande esse vídeo pra ele. Entre em contato conosco, nos contatos da descrição, no WhatsApp, principalmente. A gente tá à disposição pra auxiliar esse artista. Tá? A gente vai explicando, porque é muita coisa pra falar no vídeo só. E nós temos um projeto de grupos de compositores no WhatsApp. Ah, eu gosto de compor. Eu quero trabalhar minha música. Fazer uma guia, um arranjo. Deixar essa música aí pra um cantor gravar. Então você precisa participar dos projetos nossos aqui. Agora, se você tiver composição individual, também pode mandar pra gente. A gente tem o imenso prazer de confeccionar um arranjo, criar o material da sua música. Ok? Eu fico por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Contatos na descrição. E o canal principal, primeiro link da descrição do vídeo. Valeu, galera! Um abraço de Oliver Produções. A nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Eu fico por aqui. Até os próximos vídeos. Fui! Fui!